O flagrante aqui ó, o motorista tentou passar aqui na avenida Marciano de Barros Totalmente alagado aqui em frente a Inartec O motorista, mesmo tanto alagado, tentou passar, não conseguiu Pelo jeito o carro deu problema, ficou no meio da enchente Conseguiu sair, o carro funcionou O motorista está conseguindo sair de ré Do local todo alagado Totalmente alagado Aqui em frente a Inartec Não é possível passar É parceiro, não deu? Não deu Ainda bem que conseguiu sair, o carro não chegou a morrer né? Não, não, morreu mas voltou Beleza, ainda bem O motorista está aqui, qual que é o seu nome companheiro? Rodrigo O Rodrigo estava precisando entrar na Inartecpar Sem condições, água demais Eu até tentei ir pela lateral, mas não tem condições O pedestre lá, tentando passar Se arriscando ali Olha lá, mais um carro Tentando cruzar, a água já baixou um pouco Provavelmente esse vai conseguir passar agora A água chegou na altura do farol do carro Está quase cobrindo o carro O carro passou O motorista foi corajoso Conseguiu passar E aí Rodrigo, vai tentar passar agora? Rapaz, eu não sei se eu arrisco não Só de tentar entrar ali É, o cara se arriscou bastante né? Foi bastante arriscado isso daí Melhor esperar mais um pouco né? Com certeza Obrigado Rodrigo Aí Obrigado 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 Obrigado